Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seja amado A voz do mundo em ser leste, os que foram libertados Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seja amado E se para nós nos louvamos, adoramos o bem de Deus Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seja amado Senhor nosso Jesus Cristo, unir-te-me como o Pai Volte, Deus nos altos céus, paz na terra, seja amado Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seja amado Vós está junto, Pai, como o vosso que desprezou Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seja amado Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seja amado Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seja amado Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seja amado Amém.